Olá, boa noite. O governador Eduardo Leite determinou o fim da cogestão com os municípios e a aplicação das regras da bandeira preta em todas as regiões que receberam essa classificação no modelo de distanciamento controlado do Estado. Em live que você acabou de acompanhar aqui pela TVE, ele falou sobre o agravamento da pandemia do coronavírus no Rio Grande do Sul. Conforme a Secretaria da Saúde, a taxa geral de ocupação de leitos de UTI já ultrapassou os 90%. Vamos à atualização dos dados. O Estado chegou a 624.831 casos confirmados e 12.149 óbitos. Nas últimas 24 horas foram notificadas 120 mortes e mais de 5.800 novos casos. Em acompanhamento com o vírus ativo, são quase 25 mil pessoas. Já outras 587 mil estão recuperadas. Nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos subiu para 91,4%. E vamos agora ao giro da vacinação aqui no Estado. A partir de amanhã, já começam a receber a segunda dose da Coronavac, milhares de profissionais da saúde, indígenas e residentes de lares de idosos. Já os imunizantes da Oxford-AstraZeneca serão aplicados em pessoas com menos de 85 anos, em diversos municípios gaúchos, em ordem decrescente. Primeiro os de 84 anos, depois os de 83 e assim por diante, enquanto durar o estoque e conforme o planejamento da Secretaria de Saúde de cada cidade. É que hoje foi distribuída mais uma remessa de vacinas no Rio Grande do Sul. 219 mil doses saíram de Porto Alegre em direção à região metropolitana e ao interior. O transporte foi feito por via terrestre e também utilizando aviões e helicópteros da Brigada Militar e Polícia Civil. Ao todo, já foram imunizados com pelo menos uma dose, 540 mil gaúchos. Do total de idosos com mais de 80 anos, 37% receberam a proteção. O número de profissionais da saúde é de 74% no estado. Importante deixar claro que para o esquema vacinal ser considerado completo, são necessárias duas aplicações. O imunizante da Coronavac, em parceria com o Instituto Butantan, tem a segunda injeção recomendada após 28 dias da primeira, e o de Oxford, AstraZeneca, três meses depois da primeira dose. Seguindo o exemplo das cidades da região metropolitana, a Prefeitura de Porto Alegre anunciou hoje medidas mais rígidas contra o coronavírus. Em live realizada no início desta tarde, o prefeito da capital, Sebastião Melo, anunciou novos protocolos que vão abranger o transporte, a fiscalização e os espaços públicos. Fica proibida, a partir de amanhã, a circulação de passageiros em pé na frota de ônibus de Porto Alegre. Já os espaços culturais da cidade devem ficar fechados e, na Prefeitura, todo o trabalho que seja considerado não essencial será feito em home office. O Executivo também vai garantir o pagamento de horas extras para aumentar a fiscalização de aglomerações. Os espaços públicos, como o Parques e a Orla do Guaíba, seguirão abertos com circulação reduzida. Caso contrário, eles devem fechar a partir de domingo. Melo também se reuniu com representantes de hospitais da capital, a quem solicitou a ampliação dos leitos de atendimento, com a possibilidade de custeio pela Prefeitura. Um plano para dar certo, do ponto de vista das restrições, ele não pode ser só da capital de Porto Alegre. Ele tem que ser também tratado com as reuniões conurbadas, porque se Porto Alegre fecha, Canoa não fecha, São Leopoldo não fecha, Novo Hamburgo não fecha, determinadas atividades, eu quero dizer que tudo continua sem nenhum controle por parte dos gestores, porque tem vida comum o transporte, a saúde, as atividades econômicas dessa região se confundem. Milhares de alvoradas vêm para cá, de Cachorinha, de Gravataí, de Eldorado, de todos os municípios de entorno. E o contrário também é verdadeiro. Então é preciso que a região metropolitana contribua, e com certeza o presidente Rodrigo tem feito isso com muito equilíbrio, e eu sou um dos prefeitos que quero contribuir com isso também. E a Prefeitura de Porto Alegre cadastrou 15 leitos de UTI Covid-19 no Hospital Beneficência Portuguesa. Eles devem ser usados gradativamente, conforme o aumento da demanda. Os pacientes começaram a ser encaminhados hoje para o hospital. A instituição tem o compromisso de oferecer equipe, hotelaria, higienização, serviços de nutrição e alimentação, de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Também foram cadastrados 32 leitos de enfermaria. E a Prefeitura de Porto Alegre acatou a decisão de caráter liminar da Justiça, que manteve a suspensão das aulas presenciais na rede municipal de ensino. O executivo da capital também orientou as escolas a organizarem o retorno das crianças às suas famílias, e reiterou que o plano para o reinício do ano letivo foi elaborado com protocolos sanitários rígidos. Você sabe qual a maneira correta de descartar vidro? É da turma que coloca tudo dentro na mesma sacola e se joga no container? Se for esse o caso, é hora de uma mudança de comportamento. Objetos perfurantes, por exemplo, podem machucar e colocar em perigo a vida de muita gente. Confira na reportagem da TV Cachoeira, parceira da TV, no interior do estado. Quando você coloca o lixo para fora de casa, para para pensar que você pode estar colocando em risco a vida de diversas pessoas? Ou além disso, o que é sustento para muitas famílias? É sobre isso que a gente conversa a partir de agora. Já teve acidente? Já. Já teve acidente de vidros. Ele se acidentou em um saco com ponta de vidro. As meninas que trabalham na seleção contam que já se cortaram muito com caquinhos de vidro colocados nas sacolas. Mas, infelizmente, não para por aí. A gente está pedindo mais a colaboração da população, para separar mais o lixo. Não botar seringa, que se deu um colega nosso, travou na mão, teve que ir para a ufa. Ainda bem que não aconteceu nada, né? Deu tudo certo com ele, né? E são materiais que não são recicláveis. Seringa e agulha jamais, assim como máscara também. Tem um monte também. Um monte de máscara. A gente tira na esteira máscara. Também vem. A gente pede mais a colaboração da população. A coordenadora conta que estes são os objetos perigosos. Mas, além de muita máscara suja, eles se deparam com o que não tem nada de reciclável. Papel higiênico, cocô de cachorro, e esses objetos que vêm na mesa para a gente reciclar, né? Além do vidro, vocês recebem todos os outros materiais recicláveis? Sim, todos. Papéis, isopores, prásticos, alumínios, cobres, todo esse material. Tudo é muito bem-vindo. Más crédito, geração de dinheiro, geração de caixa. Quantas famílias sobrevivem dessa coleta aqui? Aqui é 20 sócios cooperados. E cada um depende. Cada um tem 13 na família, 4, 5, depende da família. Pouca coisa muda no tempo no Rio Grande do Sul amanhã. É o que a gente confere agora no Mapa. Com o predomínio da massa de ar seco, o dia será ensolarado e com poucas nuvens em todo o território gaúcho. Há uma pequena chance de chuviscos localizados nos campos de cima da serra, na divisa com Santa Catarina. Em relação às temperaturas, não passam dos 30 graus na maioria das áreas. Porto Alegre terá mais um dia ensolarado, com temperaturas entre 20 e 30 graus. Em Quaraí, na fronteira oeste, a mínima será de 17 e a máxima chega aos 31. Na região central, em Venâncio Aires, os termômetros oscilam entre 18 e 30 graus. Depois do intervalo, uma entrevista ao vivo com o presidente da FAMURS, que fala sobre as medidas tomadas pelas prefeituras. Nós já voltamos. Em live que você acompanhou aqui pela TVE, o governador Eduardo Leite determinou o fim da congestão com os municípios e a aplicação das regras da bandeira preta em todas as regiões que receberam essa classificação no modelo de distanciamento controlado do Estado. Ele se reuniu esta tarde com representantes dos municípios gaúchos para discutir as medidas de contenção do coronavírus. Sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o presidente da Federação das Associações de Municípios do Estado, Maneco Hassim. Presidente, como o senhor avalia essa decisão do fim temporário da congestão? Boa noite. Boa noite. Foi uma importante decisão do governador e cabe agora a todos nós, prefeitos, prefeitas e a sociedade gaúcha em geral, nos engajarmos ao máximo para poder cumprir as normas, independente se nós concordamos ou não com elas. O fato é que o momento no Estado é muito delicado, a situação é gravíssima, o ritmo, o aumento das contaminações e internações hospitalares é extremamente alto, chegando a um colapso no nosso sistema de saúde. Então, portanto, o compromisso é coletivo. A partir da decisão do governador, que poderia já ter sido tomada na última segunda, mas acabou ocorrendo hoje, e, portanto, agora, por sete dias, vamos fazer todo o esforço para diminuir a curva de contaminações, a curva de internações, para que a gente volte para um patamar controlável da pandemia, até que a vacina chegue para todos nós. O senhor acredita que alguns municípios irão recorrer da decisão do governo do Estado? Acredito que não. Agora o momento é de unidade e união completa, em cima das determinações que o governador expôs hoje na reunião, baseada em muitos números, muitos dados, e, infelizmente, situações muito tristes que ocorrem em todos os hospitais do Rio Grande do Sul. Então, portanto, o momento é de união, o momento é de paciência e responsabilidade de todos nós. São decisões ruins, todos nós ficamos prejudicados, ninguém gosta de ter a sua liberdade tolhida, mas o momento exige ações firmes e vamos todos nos esforçar para que a pandemia diminua a sua expansão aqui no Rio Grande do Sul. Pois é, como o senhor mesmo disse, nós estamos vendo um avanço muito rápido das hospitalizações. Quais são os relatos que chegam dos municípios em relação à situação hoje, não é? Muito ruins. Todos os municípios do Estado que têm mantido contato com a entidade têm relatado dificuldades imensas. O aumento de contaminados diários subindo cada vez mais, a falta de vagas em hospitais que já está ocorrendo por todo o interior, a dificuldade de obtenção de novos profissionais, de contratação de novos profissionais para reforçar as equipes. Então, ou seja, não há dúvida que o momento é o pior desde o início da pandemia e muito pior do que já foi em outras épocas desde março do ano passado. E por isso, a decisão de se suspender a congestão e adotar as medidas mais gravosas que nesse momento são necessárias. E as prefeituras devem intensificar a fiscalização nesta semana? Sem dúvida. As prefeituras têm feito todo o esforço com as suas dificuldades, com os seus problemas. Os fiscais dos municípios não são preparados para dissolver aglomerações. Eles têm outro tipo de atuação. É por isso também nós ressaltamos com o governador a necessidade de participação mais efetiva da Brigada Militar e das Forças de Segurança em apoio e na prevenção de aglomerações por todo o Rio Grande. E, obviamente, também solicitamos ao governador que, da mesma forma como tem sido rigoroso com os prefeitos e prefeitas aqui no Estado, que seja também com o presidente da República na busca pela vacina, na ampliação do número de doses para a vacina e que ela chegue para a maioria da população o mais rápido possível. E nós sabemos que essa é a responsabilidade do presidente da República e ele precisa ser cobrado para cumprir com a sua responsabilidade. Bom, falando em vacinação, como está a distribuição no interior do Estado? Como as prefeituras estão se estruturando para essa vacinação? A estrutura das prefeituras está ociosa. Nós temos capacidade de vacinar muito mais pessoas com as equipes que temos e com a estrutura que o Rio Grande do Sul dispõe. O nosso Estado também tem condições de fazer a logística para muito mais quantidade de vacinas. O problema é que o governo federal não manda as vacinas, não se esforça, não planeja, não organiza e faz com que hoje nós tenhamos cerca de 3% apenas da população brasileira vacinada e aqui no Rio Grande do Sul também. É só fazer um cálculo matemático. Se nós seguirmos nesse ritmo, serão mais de três anos para vacinar a maioria da população. Então, portanto, não dá mais para esperar. O sistema de saúde está colapsado, as pessoas estão cada vez mais sendo internadas e morrendo. Nós precisamos de mais vacina. Nós precisamos que o governo federal cumpra com a sua tarefa. E essa suspensão é temporária, não é? Da cogestão, a previsão é de que dure uma semana. Qual a expectativa, então, daqui para frente? Neste primeiro momento, o governador determinou que esta suspensão ocorra até o próximo domingo, sem ser esse ou outro, e que até lá nós vamos sentar novamente para avaliar se essas medidas já deram o resultado esperado, se vai ser necessário mais um tempo ou se já podemos retornar à cogestão. Do jeito que os casos têm aumentado, não há outra alternativa, senão o monitoramento diário e o diálogo constante para a gente coletivamente avaliar o momento e adotar as ações que são corretas para a gente preservar a vida e salvar o maior número de pessoas desta pandemia. É importante a gente diferenciar um pouco a questão da bandeira preta para o lockdown. O senhor acredita que é possível que tenhamos lockdown aqui nos municípios? Espero que não. Tu falaste bem, às vezes as pessoas confundem a bandeira preta com o lockdown. O lockdown, na verdade, é a proibição de sair de casa. Para sair de casa em lockdown, só pessoas com autorização da autoridade máxima do seu município. A bandeira preta, não. É uma restrição grave de atividades, mas as pessoas podem circular, obviamente, com restrições. Então, portanto, esperamos que não seja necessário um lockdown, que as medidas adotadas agora nesta semana surjam efeito e que a gente consiga retornar a pandemia a um patamar de controle até que a vacina possa ser aplicada na maioria da população. Ok, Mané Currassi, presidente da FAMURS. Muito obrigada pela sua disponibilidade e uma boa noite para você. Eu que agradeço o espaço. Uma boa noite para todos. Há 25 anos, morria o poeta, escritor e jornalista Caio Fernando Abreu. Então, eu fiz uma brincadeira, assim, de que os contos que eu publiquei em livro eram as ovelhas brancas. Esses eram as ovelhas negras. Autor de livros que marcaram toda uma geração, como Morangos Mofados, O Ovo Apunhalado e Onde Andará Dulce Veiga, Caio Fernando Abreu deixou uma consagrada obra literária expressa em romances, contos e crônicas. Ainda hoje, segue inspirando gerações. E logo mais, às 10 da noite, tem uma live especial em homenagem a Caio, com a participação de Davi Kinski e as irmãs Débora e Laura Finocchiaro, transmitida pelo Instagram do Davi. Nas cidades, a lama me aparecia subitamente, vermelha e negra, como um espelho, quando uma lâmpada circula no quarto vizinho, como um tesouro na floresta. Às vezes, eu acho que não existe nada mais punk do que a poesia de Rambo. E o rapper gaúcho de pelotas, Dirty Lion, está lançando o vídeo do single Despertar de Uma Manhã, terceiro clipe do álbum inédito Kumatê Rei, que deve ser lançado no segundo semestre deste ano. E é com ele que a gente encerra o programa de hoje. Voltamos amanhã, às 6h30 da tarde. Até lá, boa noite. Já cruzei Santa Tereza lá no RJ, agora em BH mais um dedinho de prosa. Respirando o dia e a poesia, indo à padaria no início da subida. Ou decida, decida, depende da percepção, mas indiferente. O importante é o café e o pão, agradecido por isso. E pelo domingo, o rolê de ontem me largou sorrindo. Com o sentimento, tô vivo, girando como um par de discos. Pois nada é a esmo, o hip hop é outro, mas ainda é o mesmo. Ainda é o mesmo. Outros cidades, cidades, vão indo. Vendo os bairros, vendo o hip hop é vivo. Outros cidades, cidades, vão indo. Outros cidades, nãoabs a espiringe. Outros cidades, venda o hip hop é vivo. Outros cidades, venda o hip hop é vivo. Outros cidades, vatus cidades, venda o hip hop. Outros cidades, vordu, foram Forsen, o hip hop é vivo. Outros cidades, váENS cresceu e obviamente. Tchau.